Vamos aí a ler. Não é? Tu toca Ré banhoso. Bota um Ré de Barra, faz sabor, que há músico, vamos. Não, 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 não. Queres um Ré de Barra? De Barra. Porquê? Porque há músico. Vamos, vamos escutar. Começas a gente, não é? Não. Vamos tocar no A, cabrinho é no A. Isto é que vai sair, não é que começa. Quando eu nasci a minha mãe não dava leite. É assim. Vamos, vamos. É para acompanhar, não andes cá com durinhas. Não vai parar tudo. Vamos. Não, não. Lá. Não. Lá. Lá. A cabritinha. Lá. 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 Lá.